Mirante dos Valentinos, sua oportunidade de viver bem no interior, edifício residencial com galeria comercial, a cem quilômetros de São Paulo, segurança e conforto no centro de Joanópolis, cidade tranquila, com natureza exuberante. Aqui você encontra cachoeiras, trilhas, rampa de asa delta, além da bela represa Jaguari. O edifício Mirante dos Valentinos tem cinco andares, elevador e conta com apartamentos de sessenta e quatro metros quadrados com três dormitórios, também com a opção a partir de quarenta e cinco metros quadrados com dois dormitórios, todos com vaga de garagem. Nossa galeria comercial no andar térreo conta com quatro lojas com área a partir de sessenta metros quadrados. Em uma época de grande desenvolvimento da capital paulista, há décadas atrás, surgiu o primeiro edifício com galeria comercial de São Paulo, da mesma forma, o Mirante dos Valentinos pretende ser o símbolo de uma época de grande crescimento de Joanópolis. O comércio da cidade está crescendo e a procura por moradia se diversificando. Aproveite essa chance de comprar seu apartamento ou conjunto comercial com entrada e financiamento pela Caixa Econômica Federal. Não perca essa oportunidade de fazer uma virada radical na sua vida.